Fique muito bem informado. Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista, acessando o site e redes sociais do Diário do Litoral. Diário do Litoral. Somos impresso. Somos digital. Somos conteúdo. Visite nosso site e siga-nos em nossas redes sociais. www.diariodolitoral.com.br Olá, sejam todos muito bem-vindos. Uma ótima tarde para você que está conosco aqui na TV Unisantos, canal 40.1 no aberto, canal 12 da Claro TV, o nosso programa Cidades em Debate. Dá umas duas da tarde pela TV Unisantos, para toda a Baixada Santista e o pessoal que nos assiste à noite também. Uma boa noite para você que está conosco na TV com Santos, canal 11 da Claro TV e o canal 8 da NET, né? Da Vivo TV, melhor dizendo, onde você também nos assiste. Obrigado pelo carinho a toda a Baixada Santista, a nossa região metropolitana que compõe os nove municípios, o pessoal que tem acesso aí ao nosso programa e também você, claro, podendo participar com a gente. Já deixo disponível aqui o nosso Cidades em Debate, o nosso WhatsApp 996031485, o nosso Facebook Cidades em Debate, o nosso Instagram programa Cidades em Debate e também o YouTube Cidades em Debate, para você poder participar e também ser um dos nossos seguidores e curtir a nossa página. É sempre um prazer muito grande em tê-los aqui no nosso programa, tá certo? Que vai de segunda a sexta-feira ao ar por essas TVs que eu acabei de falar. Bom, vamos trazer aqui, que é importante também a gente trazer as informações, né? É que nós vamos estar debatendo hoje, já já vamos estar apresentando a nossa mesa de hoje, a nossa mesa de debate. Nesse último domingo, né? Domingo passado, uma fumaça misteriosa interditou a Avenida Anacosta com a Carvalho de Mendonça em Santos, assustando muitos moradores. Vamos falar também dos 44 novos milionários em um bolão que foi feito da Mega Sena, né? Então Santos já conta com 44 novos milionários da Mega Sena. E vamos aqui para o nosso boletim da Covid também, e a gente já deixa também esse site aqui que é importantíssimo, é o santos.sp.gov.br barra saúde barra dados coronavírus, para que você fique inteirado aí com esse boletim, né? E o número de pessoas internadas na rede de saúde de Santos está estável, né? Mantém-se com 25 pessoas. Houve aumento no número de internados dos leitos de unidade de terapia intensiva, voltados para os casos mais graves, de 9 para 10 pessoas, uma alta de 11%. E também tem aqui o, vamos dizer, aquela, nesse momento, a ocupação dos leitos, né? Da cidade também, continuam na mesma, né? Ou seja, não teve aumento, né? Então a gente torce para que realmente essa Covid nos deixe o quanto antes, porque a gente não aguenta mais, né? Essa que é a grande verdade, porque fez todo mundo mudar o modo de como se comportar na rua, dentro dos ônibus, o acesso que as pessoas têm, apesar de que agora também as máscaras, parece que em lugar aberto, já já estão definitivamente em todo o Brasil, através de uma lei, né? Banidas. Mas ainda a gente fica com aquele receio. E é importante a gente sempre ressaltar também para que as pessoas se vacinem, né? Que você que não tomou a terceira dose, que tome, você que não tomou a quarta dose, que deixe em dia aí a sua vacinação, independente do que as pessoas estão falando, mas pelo menos a vacina foi a única coisa que nos mostrou que realmente deu resultado nessa Covid. Bom, vamos trazer aqui o nosso querido Filete, né? O doutor Eduardo Filete, médico veterinário da cidade de Santos. Ô Filete, seja bem-vindo. Como é que você está nessa terça-feira? Tudo bem aí? Tudo bem, é uma ótima terça-feira a todos, né? Meus pares de bancada, desejamos fazer um bom programa, interagir aí com o nosso telespectador. Muito obrigado pelo convite. Tá certo. Conosco também o nosso querido Leandro Lopes, ele que é CEO do Acrox Bank, o Leandro conosco. Seja bem-vindo mais uma vez, Leandro. Tudo bem com você? Boa tarde a todos, boa tarde, Santiago. Espero que a gente consiga debater de uma forma clara e traga luz nos assuntos que a gente vai por em pauta hoje. Tá certo. E conosco também o nosso querido Paulo Schneider, ele que é empresário aqui na cidade de Santos, ele que é um dos proprietários da BitFit Moda Praia e Fitness ali no canal 2. Paulinho, seja bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo jóia, sou Thiago. Boa tarde, ótima tarde para todo mundo que está escutando a gente. Tomara que a gente faça um grande debate hoje. Bom, então já vamos começar debatendo aqui a nossa primeira notícia da pauta, né? Já vamos trazer justamente o caso da fumaça, né? Uma fumaça que apareceu ali na Avenida Anacosta, uma misteriosa fumaça, vamos dizer assim, entre a Anacosta e a Carvalho de Mendonça, por volta das 10h45 da manhã desse último domingo, dia 3, é como uma espécie de névoa branca, o material começou a se espalhar pela via de forma lenta, né? O que até arremeteu àqueles clássicos filmes de terror trash dos anos 80, né? Como a volta dos mortos-vivos, enfim, né? Fez lembrar muito. Ainda não se sabe do que se tratava a fumaça, né? Até ontem, mas já existem aí algumas certezas, né? Mesmo que de palavra, né? Nada oficial, é de que era mesmo nitrogênio que estava sendo vazado aí de uma clínica, né? E que trouxe essa fumaça misteriosa, que interditou, inclusive, o trânsito ali, o tráfego na Avenida. Ô, Paulinho, ó, você viu essa névoa aí ou não? Vou mostrar a foto aqui pro pessoal que tá em casa também, pro pessoal ficar inteirado. Ó lá, essa aqui, ó, do outro lado da Avenida, você tá vendo aquela névoa branca ali, né? E essa, então, é a tal da névoa aí que parecia aqueles, justamente, o filme A Volta dos Mortos-Vivos. Isso aí dá medo, dá não, Paulinho? Dá medo, viu, Santiago? Dá medo, hein? O negócio tá, ficou tenebroso aí, nessa tarde de domingo aí na costa, né? Na costa com a Carvalho de Meidonça, né? Pelo que eu escutei, pelo que eu andei apurando, pelo que eu vi aí, ó, o site jornalístico, essas coisas, acho que foi, essa fumaça aí foi fruto de um roubo que teve numa tubulação de cobre de uma clínica que faz tratamento hiperbárico, aí parece que deu esse vazamento aí, que nem você falou aí, de nitrogênio, essas coisas todas. E já é um risco, né? Vira e mexe, o pessoal tá roubando aí cabo elétrico, tá roubando essas coisas todas, você vê o prejuízo que essa clínica tomou aí, e o transtorno, né? Que os usuários aí da Avenida na Costa, a gente, como um todo, sofreu nesse domingo, né? É, Paulinho, fica uma preocupação grande, porque, quer dizer, isso aqui foi um grande vazamento de nitrogênio, conforme você falou, 10h45 da manhã de domingo, realmente, é os comércios aí que não funcionam aos domingos, eles ficam à mercê, né? Desses indivíduos. Mas a gente vê a falta de responsabilidade, porque nesse caso aqui foi nitrogênio, né? Agora, ô Filete, imagina se isso aqui fosse gás, esse gás encanado aí, porque também tem algumas peças de cobre, né? Como seria? O problema seria maior, né? É, nós temos que realmente ir na ponta do negócio, né? Quem tá comprando esse cobre? Quais são os ferros velhos? Se são, os ferros velhos estão cobrando, né? Comprando, porque o cobre subiu muito, né? E o cobre já tá muito caro, e às vezes, se é um equipamento público, tem que licitar, né? Como na praia, que roubaram os fios de luz, e o prefeito não pode pegar um milhão do cofre e dar pra uma empresa, ele tem que fazer a licitação, isso demora, tem os recursos jurídicos e tal, então fica três meses sem eliminar a praia. Pô, prefeito, não sei o que, não. Tudo bem, vamos melhorar o equipamento da guarda municipal, vamos melhorar as câmeras, tudo isso, vamos ficar, não adianta ter câmera se ninguém tá vendo a câmera, mas beleza, mas o prefeito não tem como fazer a toque de caixa. Então isso vai ficar um, dois meses, três meses, como ficou a praia de Santos, tudo escuro. Eu só vejo uma solução, né? Que essas penas sejam aumentadas, que melhore o efetivo, mais efetivo, que a nossa Polícia Militar, a Polícia Civil tá defasada e tal, em número de efetivos, pra que a gente não tenha esses crimes aí toda hora, porque com o cobre cheio de vagabundo na rua, não todos, evidentemente, mas tá cheio, e com o cobre nas alturas, né, não vai ter jeito, é, rouba aqui, rouba ali, rouba ali, hoje os caras tão roubando tudo, né? É, e no próprio domingo aí, nesse último domingo dia três, também na madrugada de sábado pra domingo, né, já domingo, teve um roubo ali no Canal 2, na altura do número 88, né, na Bernardino de Campos, um rapaz que roubou um portão, pôs em cima da cabeça e saiu andando pelo meio da rua, como se nada tivesse acontecido. É, o que a gente tá querendo destacar aqui, né, Leandro, é a preocupação com a segurança mesmo, porque a gente vê essa foto aqui, é claro que a gente brinca, parece a volta dos mortos-vivos, né, aqueles filmes treches, mas se você vê bem, parou o trânsito, né, pela preocupação, e a gente fica imaginando aqui a falta de responsabilidade, né, que essas pessoas geram, até mesmo esse rapaz que roubou o portão nesse último domingo, a prefeitura parou ele, ele ainda perguntou o que que é, que tá olhando, né, então você vê que não tem noção, né, isso aí é o que preocupa cada vez mais, né, Leandro, como é que você vê essa situação aí? Eu vejo de duas formas, Santiago, eu vejo primeiro com o exemplo, quanto mais exemplos negativos a gente tem, de políticos, de impunidade que a coisa, que a sociedade está vivenciando, as pessoas do mais baixo grau da sociedade se sente à vontade, uma vez que todos no degrau de cima estão fazendo alguma coisa de uma maneira não lícita, não todos, mas a sua massa negativa. Mas isso faz a gente lembrar uma coisa que aconteceu há quase 40 anos atrás, lá na Vila Socorro. Teve um vazamento muito grande, no caso, lá era para roubo de combustível e roubo de gás de cozinha, que explodiu toda uma região, e ficou marcado na história do Brasil como um dos piores acidentes causados por roubo e furto da matéria-prima, naquele caso combustível. Nesse caso, cobre se torna muito difícil você controlar. O que existe é uma regra da Prefeitura, onde há um sincronismo de obras autorizados pela área da Secretaria de Infraestrutura, onde que Sabesp, Congás, Vivo, tem acesso à área subterrânea. Só que o acesso, ele não tem como controlar. Então, deve se preocupar um pouco mais para evitar novos ocorridos como esse. Eu fico imaginando se a pessoa que desceu, ela tinha total conhecimento do que estava fazendo e se sabia que aquele tubo, porque cobre ele alimenta gás encanado para prédios, como ele alimenta gases hospitalares. Então, assim, se ele abre um de gás errado, será que ele não causa, por uma pequena centelha, na hora do corte dessa tubulação, uma explosão, levando a óbito ou não? Então, isso é um detalhe que a gente tem que sempre lembrar. A Vila Socorro ocorreu há 38 anos atrás, pelo mesmo motivo, o furto de matéria-prima, e isso, infelizmente, levou muita gente à morte. E a gente vivenciou isso no século XXI, novamente, numa situação onde não tem um controle, uma fiscalização à cílula. E a gente vê que esse pessoal aí, dessas operadoras, dessas empresas, em muitos lugares, eles não têm o mapeamento correto de onde passa o cano e qual cano que é. A gente vira e mexe e vê que tem vazamento de gás, aí tem que vir lá a empresa da Congás, ou então vazamento de água, aí tem que vir a Sabesp, isso tudo são furos que são feitos por maquinário pesado e em lugares errados. É uma grande preocupação. E tempos atrás, nós tivemos aqui um grande exemplo na cidade de Santos, de um grande mercado que deixou lá, parece que o óleo diesel, vazar para o canal. Então, o que passa pela minha cabeça? Poxa, um óleo diesel no canal? Então, quer dizer, é uma coisa que já foi construída para isso, porque senão não vazaria no canal, imagino eu. Agora, eu fico pensando, o que tem debaixo da terra, na cidade de Santos, é que pode oferecer perigo, porque, quer dizer, nitrogênio. Nesse caso aqui que nós estamos falando, vazou nitrogênio, que nós estamos vendo até na foto aqui, era nitrogênio. Mas como esse nitrogênio foi parar aí? Por que ele não foi parar na atmosfera? Já foi parar debaixo da rua? Então, fica aqui a pergunta, o que será que tem debaixo da rua? Isso aí assusta você, por exemplo, Paulinho? Assusta, viu, Santiago? Assusta porque nós somos uma cidade portuária, né? E encostada com o polo industrial que é Cubatão, né? A gente não sabe direito o que passa embaixo das nossas casas, né? Mas é que nem você falou, isso aí também foi fruto de vandalismo, né? O morador de rua aí que roubou esse pedaço de cobre, que nem o Leandro falou, a gente tem que combater quem compra isso, né? Nós temos que combater os intermediários, quem está comprando esse cobre roubado, quem está comprando esses fios de telefone, essas coisas roubadas, porque esse receptador aí é o que fomenta o crime desse pessoal, né? Mas que assusta bastante que passe embaixo da nossa casa, assusta sim, viu? Com certeza. Bom, vamos falar aqui de uma outra pauta, essa aqui eu acho que é mais alegre, né? Essa aqui é mais alegre, mas parece que já está dando confusão também essa aqui, né? Porque nós amanhecemos aí ontem, né? A segunda-feira é com 44 novos milionários da Mega Sena, uma aposta do concurso 2.468 da Mega Sena, teve aí os números sorteados na noite de último sábado, né? No prêmio de mais de 122 milhões, então cada um desses 44 vai receber mais ou menos 2.700.000, né? E esse jogo foi feito numa empresa através de um bolão, que é muito comum as empresas fazer o bolão, que foi jogado inclusive na lotérica Santo e Santo ali na Vila Matias. Vários funcionários da mesma empresa de logística portuária, localizado na cidade, foram os vencedores. E a gente lembra que parece que a sorte anda rondando aqui a Baixada Santista, porque no último dia 19 de março também, outro morador da Baixada levou uma bolada de 94 milhões da Mega, e o prêmio foi suficiente para mudar a rotina da cidade de Mongaguá, tanto que moradores se uniram para tentar desvendar o mistério, né? Quem seria o tal novo milionário da cidade? Poucos dias após, o sorteio, o ganhador foi até a Caixa para resgatar o prêmio. E segundo foi divulgado pela Caixa, o sortudo fez uma aposta única e ele levou essa bolada toda. Tanto num caso quanto no outro, né, ô Leandro? É uma felicidade tremenda. Mas ao mesmo tempo existe uma pesquisa da própria Caixa que diz que 70% das pessoas que ganham prêmios milionários, elas voltam a estaca zero. Como é que é isso, voltar a estaca zero com uma bolada dessa? Primeiro, vamos falar sobre essa briga. Essa briga, ela é um elemento qual vem de pessoas que não participaram diretamente do bolão, e isso é muito ruim, porque quando você ganha qualquer coisa, necessariamente você não quer divulgar por N motivos, cada um na sua linha de raciocínio. Agora, o voltar a estaca zero, isso vem de novo da parte cultural. A população do Brasil, nos últimos 50, 60 anos, não teve uma educação financeira desde o berço. Então, essas pessoas que ganham nominalmente alguma bolada grande, média, não importa o tamanho, elas saem comprando todos os sonhos sem pensar que esse dinheiro possa acabar porque é um volume muito grande que essa pessoa nunca viu. E aí, por falta de experiência ou por vontade de multiplicar, muitas vezes, sem o preparo necessário, as pessoas acabam falhando no seu processo e acabam perdendo esse valor. Porque, assim, a vantagem de ganhar em uma loteria, você tem que tudo que você compra desse dinheiro, oriundo desse dinheiro, ele não te gera imposto de renda. Então, isso já é uma grande vantagem, porque já é descontado todas as taxas de imposto de renda para você. Então, quando você compra imóvel, você paga o ITBI, mas você não acresce ele no imposto de renda. Quando for vender, se o imóvel estiver valorizado ou não, você começa a ter um monte de novos recursos e todo novo recurso te gera novas despesas. E as pessoas não fazem muitas vezes isso. Então, existe esse estudo, sim, e esse estudo fala que é uma média de cinco a seis anos para que a pessoa volte a estaca zero. O importante, numa cidade como Santos, dois milhões e novecentos é um valor que traz uma tranquilidade se a pessoa tiver inteligência para utilizar o recurso. Mas, ao mesmo tempo, se a pessoa for comprar imóveis, a média de imóveis em Santos hoje é quatrocentos mil reais. A pessoa conseguiria comprar cinco imóveis para fazer de renda. Então, esse grupo de 44, eu desejo um bom uso desse recurso que a sorte traga bons frutos para eles, mas tome um pouco de cuidado com o afã de consumir esse recurso. Leandro, você hoje, como um CEO do Acrox Bank, um banco online que o pessoal está conhecendo, o que você indicaria como um consultor financeiro para que a pessoa que está nos assistindo, que tem aí uma herança, que ganhou ali os seus três milhões, qual seria a melhor aplicação no mercado hoje? A primeira aplicação é você zerar o que te gera despesas. Então, assim, quem vive de aluguel, quem vive num apartamento, num bairro um pouco mais humilde, mas consegue ter uma vida social, equilibrar. O equilíbrio é a primeira etapa. Então, se você tem um custo muito alto de aluguel, se você tem um custo muito alto de condomínio, ou se você tem um carro que te gera mais despesas do que... É zerar este ponto. Zerou este ponto, pegue um décimo desse ganho, coloque na sua conta corrente para você usufruir e gozar da vida do jeito que quiser. O restante que sobrar, 70%, 80% desse movimento, você deixar sempre em alguma aplicação, por mais conservadora, já vai te gerar uma renda passiva muito interessante. E aí vem de encontro. Títulos de fundo imobiliário são interessantes nesse momento. Hoje, a poupança ainda não é um que está em movimento, mas a CDB, por conta da alta da Selic, te permite ter uma receita passiva bem interessante, não muito arriscada, controlada, onde o teu ativo não é mexido. Agora, se quiser arriscar um pouquinho mais, fazer algum curso na área de investimentos e trabalhar uma parte em criptomoedas e outra parte em ações. Existe um estudo que as ações que são luz, alimentação, água, transporte público e governo, elas nunca são multáveis. Elas podem ter algum tipo de oscilação, mas elas não são multáveis. Então, elas também te trazem uma rentabilidade muito estável. Pensar no estável. Lógico, vai de cada um. Pode ter gente que vá melhorar o seu negócio, por exemplo, o Filete e o Paulinho têm os seus comércios, eles podem evoluir ou transformar em franquia ou ampliar, porque já são pessoas que estão em um patamar de cultura financeira um pouco mais equilibrada. Agora, se você não tem, se você é assalariado e ganhou esse recurso, o ideal é, compre sua casa, compre seu carro, reserve o dinheiro na conta corrente, o resto deixe aplicado e não mexa nesse resto, porque essa renda passiva vai te trazer a paz e a tranquilidade que o dinheiro traz. Ô, Filete, seria uma alegria, né, acordar aí 3 milhões mais ricos numa segunda-feira, né? Fala a verdade. Hoje é terça, então, hoje a pessoa deve estar fazendo aí um churrasco, né? Pelo menos desses 44 aí, imagino que a metade deve estar fazendo um churrasco hoje, uma comemoração, mas não dá para largar o emprego também, né? Não é assim. As despesas, por exemplo, de repente, você pegou uma pessoa da área de limpeza, né? E ela pode ser uma boa doceira, né? Então, ela pode também, logicamente, é o que ele falou, ela mora numa casa de aluguel. Bom, eu quero morar nesse mesmo bairro, quanto custa uma casinha aqui nesse bairro? Estou falando de pessoa humilde, ó, com 200 mil, ela come uma casa muito boa, na Praia Grande, terceira zona, ela quer continuar morando lá. Investe 300 mil, sai do aluguel. Poxa, ela tem uma, uma, um carrinho, pois é, lá, vende, pois é, compra o melhorzinho, mas não precisa comprar um carro de alto luxo. Compra um carro bom, um para-condicionar, direção, mas pode ser até um semi-novo. Beleza, então ela já resolveu essas pendências. Lembrando que o carro vai gerar despesa, tal como o Leandro falou. O resto, ou ela, por exemplo, aplicar 70%, 10% na própria casa que ela comprou, investir numa doceria, ela talvez não precise mais ficar trabalhando para ganhar lá seus dois, três, dois mil reais, tal. Mas também não pode esquecer que os dois mil reais tem fundo de garantia, tem isso, que na verdade são quatro, né? O funcionário esquece que quando o Paulinho pagar dois, ele está pagando quatro. O cara não lembra, mas na hora de pegar o fundo de garantia, na hora de ficar de férias e ganhar mais um terço, ele lembra, né? Então, sempre lembrar que o funcionário custa mais ou menos 99, 98, 100% do salário. Aí ela vai ver, puxa, eu tenho um sonho de ser doceira, eu preciso de um capital de 100 mil para eu montar aqui na terceira área de São Vicente, de Praia Grande, uma doceria. Estou falando uma pessoa mais humilde, cada um é... Ah, pô, eu vou montar minha doceria com esses 100 mil, investe no negócio para tentar recuperar esse capital e fazer o que ela gosta. E é isso que o Paulinho falou, que o Leandro falou, realmente aplicar bem o dinheiro porque o dinheiro não aceita desaforo. Agora, se sair gastando, comprar apartamentão, carrão e tal, no ano que vem tem que pagar o IPTUzão, o IPVAzão, e aí tudo se cumprir. Então, a engenharia financeira, agora depende do modelo, a pessoa pode pegar uma pessoa mais estável, por exemplo, no caso, um dono de uma padaria, e esse sim, poxa, vou reformar minha padaria, vou ter um sonho de fazer aquela viagem de um mês para a Europa, vou fazer agora, tal, então depende para onde que bate isso. Puxa, minha padaria precisa de uma reforma, vou investir 500 mil nessa reforma, ter uma pendência trabalhista de 50, vou pagar aqui, o resto eu vou pegar um pouco também para curtir, o resto eu vou aplicar. Então, cada um, cada um, mas o que o Leandro falou é, uma parte do dinheiro você tem que aplicar, tentar não fazer mais dívida que você já tem, não adianta você ganhar 2 milhões e comprar um carro de 2 também, quando você for pagar o IPVA de 4%, você já foi, então tudo tem que ser com os pés no chão, educação financeira, e cada um no seu quadrado, cada um na sua métrica, cada um na sua possibilidade, consultar uma pessoa, de repente, como o Leandro, que é uma pessoa que tem habilidade, que pode orientar uma pessoa mais humilde, logicamente que ele vai pôr dinheiro no banco dele, mas com certeza, no banco que ele trabalha, mas com certeza, uma parte no CDB, para ficar estável, outra parte ele pode arriscar um pouco em ações, um pouco em fundos, mas ele já sabe as ações, aquele grupo de ações que vai subir menos, mas também a queda é menor, então tudo isso com bastante expertise, dá para a pessoa ter um bom rendimento, e acredito que vai ajudar muita gente aí, parabéns para os ganhadores. Bom, se tem uma pessoa nessa mesa, que é muquirana, e que ao mesmo tempo, que economiza, e tem dinheiro, essa pessoa é o Paulinho, Paulinho, eu gostaria de ouvir você, com esses 3 milhões aí, vamos dizer, praticamente 3 milhões, você acha que a pessoa pode falar, eu sou milionário ou não? Depende, depende, o Filete falou bem, o Leandro falou bem, eu acho que tem que, esse dinheiro, a pessoa tem que aplicar em coisas que não vão dar prejuízo, não é? Então, quer dizer, não vamos comprar casa no litoral, não vamos comprar carrão, não vamos comprar sítio, porque tudo é coisa que dá despesa, despesa não pode, tem coisa que gera receita, gera receita, que nem o Leandro falou, vão aplicar em CDB, vão aplicar em ações de energia, você nunca viu nenhuma petrolífera quebrar, você nunca viu uma empresa, por exemplo, de papel, de celulose quebrar, então vão aplicar em coisas que não dê, não dê margem para dar problemas futuramente, ou até mesmo, quem não quer arriscar em nada, eu acho assim, eu não quero arriscar em nada, eu sou altamente conservador, eu não acredito em nada, coloca o dinheiro na poupança, a poupança não tem tributação, a poupança vai estar lá o teu dinheiro, não vai te proteger da inflação, mas pelo menos você não vai gastar tanto, e gastar, eu acho assim, tem que gastar aquilo que você vai ter de benefício, de garantia mensal daquele dinheiro, e não mexer no principal, eu penso assim, se eu ganhasse os 3 milhões, eu não estaria mexendo no principal, eu estaria mexendo nos juros que futuramente iriam me dar, se eu ganhasse 1% de juros ao mês, e 3 milhões são 30 mil, então eu ia gastar aqueles 30 mil por mês, bonitinho lá. Então eu acho que eu sou mais muquirana que você, porque eu gastaria 15, não gastaria os 30, para deixar juros sobre juros ainda, é por isso que vocês não ganham, é por isso que vocês não ganham, porque o Deus não dá as a compra, você vê que o economista, o economista falou para 10% para curtir a vida, pega lá, vai para Ilhas Maldívia, vai ver a Copa do Mundo no Catar, se gosta de futebol, vai ver a Copa do Mundo no Catar, mas 90% segura, vocês são muito retranqueiros. É que sabe o problema, Leandro? Os dois já têm os 3 milhões, então se o que vier, eles iam retrancar. nessa questão aqui dos 3 milhões, eu acho que dá até para fazer isso que vocês falaram, agora imagine aquela pessoa, não sei se é homem ou mulher, de Mongaguá, que ganhou 94 milhões, a pessoa vai falar o quê? Primeira coisa, não tenho mais problemas na minha vida, mal sabe ela que aí, onde começam os problemas, mas é o cara de Mongaguá, só um minutinho, o cara de Mongaguá que ganhou, é cliente do meu cliente, o cara era vendedor de praia, olha aí, mas quando o cara não ganha 94 milhões, aí já dá para o cara comprar um bom apartamento, já dá para ele comprar aquela casinha de praia, ele já pode gastar os 10%, os 9% que o Leandro falou, num bom carro e tal, porque ele vai aplicar o resto, como você falou, se você pegar um rendimento de 1% de 5, você já vai ganhar aí, 1 milhão por mês quase, é, então aí não, não, 1 milhão por mês não, você vai ganhar 5 milhões, você põe aí 1%, 94? Você vai ganhar 5 mil por mês? É, então, se você puser 5, 50, você vai ganhar ali, aí eu gastaria 4 cento, você deixaria o resto rendendo lá, é, então, aí já o nível é muito alto, só os caras fizerem muita, muita burrada para ele perder, tem que fazer, Então, e segundo essa pesquisa da Caixa Econômica, 70% dos milionários da Mega Sena, perdem a fortuna, então, quer dizer, o que a gente está falando aqui, é um papo que a gente está descontraindo, mas é interessantíssimo, para quem de repente vai receber aí uma, uma herança, para não sair gastando, porque aquela primeira ideia, eu vou comprar casa para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos, quer dizer, já vai começar a descapitalizar, eu já seria o sócio, tipo remido da Casa do Bahia, só carnê, né, só iria pagando carnê, isso que é verdade, não tem que tirar o teu capital, descapitalizar, porque aí você vai ficando sem, né, é uma coisa que ir tirando pedaços, né, não dá tempo de cicatrizar, né, vamos dizer assim, teve um que perdeu também, teve um que perdeu, que ele comprou casa para a família inteira, lá no sertão da Paraíba, e também ele tinha muitas namoradas, aí começou a distribuir para todo mundo, achou que o dinheiro era, achou que era igual, ele achou que o dinheiro era finito, né, era infinito, era infinito, aí deu uma casa para cada irmão, tinha irmão que não falava com ele, ganhou casa, ganhou tudo, aparentaram, foi tudo lá, depois o bichão gostava de, cada enxadada era um namoro, né, então o que acontece, aí muita namorada, estava com o dinheiro e ficou pobre. Olha, só na primeira, só no primeiro divórcio, é metade que vai embora, né, fazer essa conta, aí arrumou outra mulher, aquela metade que você ficou, não deu certo, é outra metade que vai embora, já ficou com o quê? Um quarto, né, Leandro? E assim vai, né, um oitavo, né, quando vem... Eu tive um professor, Santiago, eu tive um professor aí na Fundação Lucia, Francisco Américo Cassano, palmeirei, você deve estar feliz da vida, e ele falava uma frase muito importante nas nossas aulas de economia, que era, sonhos infinitos, recursos finitos, quanto mais você tem, mais você quer, só que o recurso nem sempre acompanha, então, a pessoa tem que pensar com muito carinho, o que que realmente vai transformar ela, de que forma que ela quer aplicar esses sonhos, e não precisa ter o sonho tudo num único dia, você pode ir aos poucos, trabalhando, para que não perca o ativo principal. Qual o nome desse professor, Leandro? Vale a pena falar o nome dele. Francisco, Francisco Américo Cassano. Olha aí, esse aí é um excelente professor de economia, esse é um professor bom. Bem na verdade. Esse é um professor bom. Esse é um dos bons. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos chamar aqui o nosso querido Maurício Araújo, ele que vai trazer o Momento Câmara, é com você, Maurício. Santiago Pérez, tudo bem? Olha lá as notícias, Santiago, o que eu vou trazer hoje das câmaras municipais de São Vicente e Cubatão. Olha, em São Vicente, dois projetos de lei foram postos em pauta. Um projeto de lei que trata de cursos específicos de primeiros socorros e emergência para gestantes. Então, as futuras mamães do município de São Vicente vão ganhar cursos de primeiros socorros e cursos de emergência para saber lidar com as crianças de 0 a 6 anos. A gente está acostumado, às vezes, a ver vídeo na internet, aquela situação desesperadora de ver a criança engasgada, a criança ali asfixiada, já roxinha, e a mãe correndo com a criança no carro, na rua, e às vezes para um policial militar ou um bombeiro, alguma coisa, e eles fazem aquela manobra que põe a criança na mão, dá uns tapas nas costas para a criança desengasgar. Então, isso é uma manobra que é ensinada nos cursos de primeiros socorros. Então, para as mãezinhas lá de São Vicente, as gestantes vão poder participar desses cursos de formas gratuitas. Então, é importante essa propositura do legislativo em prol dos recém-nascidos. Tá bom? Um outro projeto de lei também importante, no meu ponto de vista, que é o acessibilidade para a praia, projeto de lei que está sendo discutido na Câmara Municipal para criar melhor acessibilidade nas praias do município de São Vicente. Lembrando que a acessibilidade não é só para a cadeirante, mas para todas as pessoas portadoras de necessidades especiais de algum tipo de deficiência. Então, deficiência de locomoção, deficiência auditiva, tudo. Então, é importante que tenha um pensamento geral. Muitas vezes falam assim, as pessoas falam em acessibilidade, já lembra que é só cadeirante, uma rampinha para a praia, não sei o que, não é só isso. Então, acessibilidade do modo geral para atender qualquer tipo de deficiência. Em Cubatão, a Câmara Municipal faz um convite para a população, na próxima quinta, no dia 7, 7 do 4, às 19 horas, a Câmara Municipal de Cubatão vai comemorar o 73º aniversário de emancipação política do município de Cubatão. Então, a sessão solene de festivos, comemorativa ao 73º, ou dificuldade para falar 73º, né? Bom, é isso aí, às 19 horas, na Câmara Municipal de Cubatão, está feito o convite para os moradores, tá bom? Um grande abraço, Santiago! Legal o nosso momento, Câmara! Então, o Maurição trouxe aí três temas importantíssimos, o primeiro em São Vicente, uma PL, parece que vai ter curso de primeiros socorros, aqueles cursos de emergência para as mamães gestantes, para elas saberem como lidar com as crianças em situação de perigo, né? De primeiro socorro, engasgamento, e a gente vê muitas cenas mesmo, né? O Filete, de crianças que engasgam, e muitas vezes a mãe chama a polícia, a polícia chega a tempo, né? De socorrer, mas tem muitos casos que infelizmente não dá tempo, né? E a criança acaba morrendo sufocada, isso aí é importantíssimo, como é que você vê esse curso aí que esse projeto de lei na Câmara de São Vicente está pedindo? Eu acho muito importante, eu sou formado nesses cursos, também já dei aula para isso, eu acho importante como você salvar uma pessoa de um afogamento, uma criança que engoliu uma bala, que tipo de, vamos supor, de gestor de incêndio você usa, em outro nível para que tipo de incêndio for, onde que for, mas voltando para a pauta, eu acredito que é importante esse curso de primeiros socorros, até porque a mãe fica preparada, é o momento que as mães estão lá, uma trocando experiência com a outra, eu acho muito bacana e pode salvar vidas, né? Então eu acho que Meritório deve continuar esses projetos aí, tudo que a gente puder ajudar, a população na saúde, na educação, sempre é coisa muito importante, eu acho que é um projeto que é muito importante e louvável. Ô Leandro, você acha que esse curso aí, pelo menos eu acho que todos nós vamos concordar que esse curso aí é realmente de suma importância, você acha que ele deveria ser obrigatório em algum outro nível, não só nas mães de tanto? Na verdade, Santiago, existem alguns, como a gente falou no caso anterior, o nosso sistema educacional brasileiro, ele ainda é um sistema muito arcaico, aonde nós não temos hoje, por exemplo, com toda a tecnologia que existe no mundo, uma educação ainda de desenvolvimento, algumas escolas estão começando a enxergar isso, estão fazendo, já na parte de saúde e segurança é a mesma coisa, desde pequeno a gente deveria ter educação financeira, primeiros socorros e isso ser uma reciclagem, assim como a gente tira a carteira de habilitação, é importantíssimo para toda a população ter o conhecimento mínimo necessário para isso, para não ficar nem sufocando os departamentos que podem nos auxiliar e não quer dizer que a gente não deva utilizá-los, mas para evitar qualquer problema. Quantos casos de epilepsia acontecem em Santos e as pessoas não sabem o procedimento padrão? Quantos casos de sufoco as pessoas não conseguem também fazer o procedimento de desengasgar? Então, todo esse tipo de problema que a gente sabe que é um ato bem feito poderia ser zerado desde que o Ministério da Educação trouxesse isso para dentro da grade educacional. É, porque é aquele negócio, né? A gente, claro, conforme você mesmo falou, a gente tem que usar esse serviço que tem, mas se a gente depender da gente é muito mais rápido, né? Porque ali a gente obviamente já começa a correr contra o relógio. É uma criança que está engasgando ou até mesmo uma pessoa que está se afogando, né, Leandro? Porque aquela massagem de primeiros socorros, né, cardíaca, ela é de suma importância. Ô, Paulinho, gostou dessa PL aqui? Você acha que ela deve ser aprovada? Eu gostei. Acho que deve ser aprovada, sim, e concordo com o Leandro. Acho que isso aí tinha que ser da grade escolar, né? Acho que o MEC, o Ministério da Educação, tinha que pensar nisso e colocar na grade escolar e, que nem o Leandro falou, é verdade, chegar na época de colegial, essas coisas, fazer um curso de reciclagem, alguma coisa voltada para ser um negócio mais seguro, até uma retórica, né? Para ser um negócio mais seguro para a nossa população, né? E aí tem como se socorrer sem precisar dos órgãos públicos ainda para a gente bater na porta deles, que muitas vezes você sabe que é meio problemático o nosso órgão. É, não dói nada, né? Hein, Ofilete? Que nem você falou, ah, eu já tive que fazer esses cursos até pela sua profissão, você foi obrigado a fazer, né? Como eu fui também, eu sou formado em elétrica, né? Então, pela profissão eu tive que fazer, até pelas normas da ABNT, aquela coisa toda. Mas, um contabilista, por exemplo, ele não é obrigado a fazer, mas muitas vezes posso se deparar com uma situação dessa, mesmo dentro de casa, uma tomada, um choque, numa lâmpada que vai trocar, alguma coisa, de repente é uma pessoa que pode, naquele momento, salvar. Você acha que, você concorda com essa linha de raciocínio, aí, Filete, que todo mundo está falando que as outras profissões, também independente, de requererem isso, deveriam ser obrigadas a ter esse primeiro socorro, ou não? Hoje, até nos prédios, você, prédios grandes, prédios clubes, você tem que ter um por andar com essa habilidade, né? Você tem que ter o bombeiro exige, então ele faz curso e fala, bom, no 15º andar tem 15 moradores, né? Prédio clube, com vários blocos, então um tem que ser responsável, então você tem que habilitar uma pessoa de cada andar para que ela seja responsável. Isso hoje já existe, né? É muito importante. Quando eu morava no Leje, no Gonzaga ali, que é um prédio clube, eu fui o responsável para o 15º andar, eu fiz os cursos, eu já tinha os cursos, eu fiz de novo, fiz questão de fazer o curso, o bombeiro vai lá, fica uma tarde toda de domingo, uma tarde toda de sábado lá, e você vai praticando, em setor de centro, reanimação, primeiro socorro, tudo, então eu acho muito importante, concordo com o Leandro, com o Paulinho aí, sobre essa questão de colocar nas escolas, para as mães, associação de pais e mestres, sempre é importante. Quanto mais gente tiver e tem a noção, o Leandro usou um exemplo bom, a pessoa tem epilepsia na rua, cai e tem epilepsia, a pessoa pensa que é contagiosa, não vai lá, não segura a língua, não sei o quê, e a pessoa pensa que é contagiosa, tudo isso são coisas que nós temos que, de uma certa maneira, esclarecer, para que a gente possa cuidar melhor em casos de emergência, né? Então, eu acho muito importante que esses cursos sejam ministrados, e eu acho essa ideia muito bacana. E nessa outra PL aqui, quer dizer, a de Cubatão, acho que não precisa a gente comentar, porque é mais um convite aí para a comunidade, né? Os 73 anos de aniversário que foi comemorado semana passada, e nessa sessão de quinta-feira, da Câmara Municipal de Cubatão, vai ter uma sessão solene, festiva, em homenagem à cidade, e eles fazem o convite gratuitamente, para você estar presente a partir das 7 horas da noite, lá na Câmara, onde vai ter uma solenidade festiva, né? Pelos 73 anos da cidade de Cubatão, parabéns aí, mais uma vez, a Cubatão. Bom, mas tem aqui uma outra de São Vicente, um projeto de lei de acessibilidade para a praia, onde será criado melhores acessos às praias da cidade. Você vê alguma dificuldade no acesso à praia hoje, ou, Leandro? Total, total, porque hoje, Santiago, existe um grande problema que nunca foi visto num passado recente, tá? Nós temos dois tipos de portadores de necessidades especiais. O portador que é momentâneo, o pessoal que vai precisar usar uma muleta, uma bengala, um andador, uma cadeira de roda, e tem o efetivo. E essas pessoas, elas, muitas vezes, não têm todos os recursos para levar, porque uma cadeira de roda você não chega na praia, na areia, no mar, uma, a não ser que sejam aquelas adaptadas de pneu mais largo que você consegue suplantar. Assim mesmo como a muleta, como outras coisas. Então, ter alguns acessos, talvez, por paralelepípedo ou talvez por um pequeno cimentado para que seja utilizado, assim como fizeram a ciclovia, trouxe segurança, trouxe mobilidade e as pessoas saíram do risco. Então, permitir que toda a população, indistinto da sua situação física, momentânea ou permanente, é importante ter algum acesso para que ela possa usufruir da natureza, até como um processo de reabilitação. É, porque é aquele negócio, hoje a pessoa pode ser jovem, mas amanhã ela já pode ter alguma limitação, né? Então, futuramente, essa pessoa pode ser que ela venha usar esse serviço. E você, Paulinho, como é que você vê essa PL aí do acesso à praia? Eu acho importante, viu, o senhor Tiago, porque é que nem o Leandro falou, né? Limitações físicas podem ser temporárias, né? Que nem eu tive, eu operei o joelho, né? Menisco e ligamento, fiquei de muletinha andando pra lá e pra cá durante um tempo, e pode ser pra eterna, você pode ter um problema sério aí de lesão, de medula, alguma coisa assim, você precisa andar de cadeira de rodas, então eu acho importante você ter o acesso, e a gente não pode esquecer que a Baixada Santista cada vez mais tá sendo mais procurada pro pessoal que vai se aposentando na Grande São Paulo, né? Pessoal de São Paulo, essas coisas, vem procurando as cidades aqui da Baixada Santista pra ter o seu descanso, pra ter a sua moradia final aqui, né? Vamos dizer assim, então você vê que o número de geriatras aqui em Santos tem aumentado bastante, o número de clínica de repousos aqui da Baixada tem aumentado bastante, então eu acho importantíssimo ter uma 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 lei aqui também pra Santos e faça se cumprir, né? Porque a gente tem uma população que tá na melhor idade muito grande, então eu acho que esse pessoal também precisa ter um acesso melhor à praia. Tá certo, Ofilete, e você, a sua opinião como médico? Claro que você é da área veterinária, mas você abrange outras áreas também, como é que você vê essa situação aí das pessoas terem mais acesso à praia? Isso aí é bem-vindo? Sim, como o Leandro falou, Paulo, hoje as pessoas, você não tá livre de ter algum problema, né? Tem as pessoas que escolhem a nossa cidade pra morar na Idade de Ouro, né? E você tem que dar um conforto pra todos, né? As pessoas vão passar a contribuir aqui, gerar impostos, trazer a sua riqueza, Sua expertise de vida, ou se a sua aposentadoria, vão gastar nos supermercados, pós de gasolina, vão consultar os bancos aqui, vão comprar roupas de praia no Paulo, se tiverem cachorro, vão levar nos veterinários da região, vão escutar os locutores aí consagrados como você, enfim, então vai gerar toda uma riqueza, você tem que dar esse contraponto pras pessoas, daqui de lá. E a gente sabe que hoje o sol é importante, né? Já diziam os antigos que é ter amigos, sol, boa alimentação, repouso, amar a Deus, e tem mais alguma outra coisa ali, comer bem, comer bem, Então comer bem, amar a Deus, ter amigos, repousar, Dormir, o sol e boa alimentação. Então, eu já dizia os antigos, né? Os nossos antepassados que têm sabedoria que o sol está entre umas coisas muito importantes. E a gente sabe que o morador de rua, mesmo morador de situação de rua, mesmo comendo mal, mesmo muitas vezes tal, eles sobrevivem muitas vezes dessas covid, a essas enfermidades aí mais graves, né? Você vê que na pandemia aqueles moradores de rua que estavam no Gonzaga, não vou dizer aqueles que estão no crack e tal, mas aqueles que estão no Gonzaga ali que tinham vício de bebida alcoólica e tal, continuam no Gonzaga. Aqueles que eram do Boqueirão continuam no Boqueirão. Então, eles conseguiram desenvolver a pandemia. E talvez, qual o segredo disso? Não sei, não sei, mas talvez seja o sol, né? O sol tem um efeito da síntese da vitamina D2 para D3, que hoje a vitamina D é considerada um hormônio e tal. Então, não só, não vamos discutir aqui para a gente não se alongar a questão, mas não só o sol tem efeitos muito importantes para o ser humano, né? E esses efeitos importantes para o ser humano, para o animal, eles, o lugar que a gente pode tomar mais sol é na praia, né? Lógico, pode ser no quintal, pode ser, mas na praia é importante. Então, por que não? As pessoas da terceira idade, as pessoas, crianças, pessoas que estão com obesidade, que usam a praia para fazer exercício físico, seja ele qual for, atletas, tal, não possam, quando debilitados, ter essa facilidade. Então, acho muito importante, acho bacana e eu acho que tira um pouco do Estado, né? porque o governo do Estado fez aquelas cadeiras anfíbias que entravam no mar, tal, mas eu acho que tem que ser uma coisa mais prática se a pessoa quiser ir para a praia seis horas da manhã, que ela consiga chegar com a sua cadeira de roda, né? Se ela quiser ir, até facilita para algum familiar, algum ajudante, tal, que possa, com aquela parte, como o Leandro falou, cimentada, que possa chegar numa área, assim, mais nobre de praia, mais perto de mar, tal. Eu acho que tudo isso são coisas que vêm para melhorar a vida do ser humano e eu acho que o ser humano está aí, está pagando imposto, então tem que ter essas benefícios mesmo. É, uma coisa importante que você pode falar. Vou falar do Filete, a Santos tem um caso muito atípico, mexeram nos canais alguns anos atrás, há uns 10, 12 anos atrás, fizeram aquelas rampas de acesso. Um cadeirante não consegue sozinho andar naquela rampa, por quê? Primeiro que já tem um degrau de desnível da areia para a rampa. Segundo que o aclive é muito alto, então é muito complexo um cadeirante que mesmo esteja com uma cadeira propícia para a praia, faça o seu passeio atravessando de um lado para o outro do canal. Então, a acessibilidade é zero, infelizmente. É, tem umas coisas que a cidade nós temos que também reeducar, como o Leandro falou, se você faz isso numa clínica se você faz isso numa clínica particular, né? Está ouvindo ou não? Sim, sim. Se você faz isso numa clínica particular, se o Leandro for montar uma assessoria financeira, ele tiver montado uma casa, eles vão cobrar tudo isso, né? Do Leandro, do Paulo Schneider, do Santiago, se ele for montar um estúdio de gravação, eles vão cobrar tudo isso. Está certo de cobrar, né? Mas o poder público também deve dar exemplo. E uma outra, acho que eu acho só para... Essa questão de você ter uma ciclovia, gastar 10 milhões numa ciclovia, e parabéns, que se gaste mesmo, e de a pessoa estar na praia andando fora de uma ciclovia. Eu acho que a penalidade deveria ser... Pô, outro dia eu estava na cara de Mendoza... O Leandro chamou essa situação aqui da rampa do canal, que foi construída, né? E a gente tem uma foto aqui que é, inclusive, uma reclamação de um telespectador, coincidentemente, a gente não tinha nem combinado, e essa foto já está comigo desde a semana passada, que era para fazer essa semana, já vou aproveitar, então, e já pedir aqui, olha só, uma orientação, porque olha o degrau que o Leandro estava falando, esse aqui, Leandro, esse é o degrau. É bom para motobike, né? É bom para motobike. É bom para motobike. Motobike, esse aqui é o menor, esse aqui é o menor, porque tem, acho que eu não sei se esse é o do canal 5 e tem o do canal 6, que tem um que é mais alto ainda. É bom para motobike, o Seteago, o pessoal vem com a bicicleta, uuuh, aí é bom, né? Então, esse aí é o que eu estava falando, fica aqui, a nossa reclamação, já vamos fazer o ofício e mandá-la para a ouvidoria, nessa reclamação aqui do telespectador, agora eu não me recordo o nome, depois a gente fala tudo certinho, mas o que fica é a reclamação, desses degraus aqui, que tem, claro que existe um, sofre alguma tendência da maré, mas está lá mais de um ano e o pessoal está reclamando e parece que do outro canal, não sei se é do canal 5 ou do canal 6, está mais alto, esse aqui é o mais baixo, então, o mais alto, daqui a pouco você vai ter que escalar, essa que é a verdade, então está aqui a reclamação. Bom, vamos lá, aqui é tudo olho no olho, não é olho no olho. Bom, Filete, desculpe ter te interrompido, quer completar? tranquilo, tranquilo. Não, eu ia falar, só que eu acho que tem que se melhorar e também tem que ter as normas corretas, né? Tipo, isso é praia, é para o cadeirante, então é para o cadeirante, não é para ficar fazendo, como nós falamos, crossfit, crossfit não, é andar de bicicleta, fazer isso. É como você faz uma ciclovia, na época o governo prefeito ele fez a ciclovia, gastou aí 10 milhões, teve que ter marcado água, aí o infeliz ele quer andar fora da ciclovia num sábado à tarde, e às vezes ele para em frente ao carro de polícia, acho que nós temos que ter uma normativa para a guarda municipal, a polícia militar, tocar a sirene e falar, volta lá irmão, volta e vai para a ciclovia, porque se não, não adianta nada, se você consome uma ciclovia para meia dúzia andar fora da ciclovia, não adianta nada, né? Tá certo. Bom, nossos cidades em debate, vamos trazer aqui a última pauta rapidamente, porque é importante, né? O nosso Porto de Santos registrou uma alta de 17,7% na movimentação de carga, isso no mês de fevereiro desse ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Ao atingir 12,9 milhões de toneladas em 28 dias, o complexo portuário chegou à melhor marca já registrada nesse mês. O destaque é para o agronegócio, por conta da movimentação de soja, carnes, celulose, entre outros produtos. Com os números de fevereiro, a movimentação acumulada desse ano chega aos 23,5 milhões de toneladas, um crescimento de 16,9% em relação aos primeiros dois meses de 2021, outro recorde para o Porto Santista. O balanço foi divulgado pela Santos Port Authority. Ô Leandro, eu sei que é a sua área, começa você falando sobre esse assunto. Vamos lá. essa alta é bem significativa, mas isso é um reflexo de duas coisas, Santiago. Primeiro, reflexo da pandemia. Segundo, reflexo da guerra que a gente está vivenciando nesse momento, que já está indo para fazer três meses desde o início dos conflitos. Tentar resumir da simples forma, o Brasil é um dos países mais adaptáveis do mundo a trabalhar sobre o regime da inflação. Os outros países não sabem trabalhar as suas indústrias sobre a inflação. E isso nos traz uma notoriedade agora, onde todos os investimentos estão focados a vir para o Brasil. Quando o Paulo Guedes falou que nós faríamos uma economia em V, ele já tinha essa visão por conta do aumento da inflação nos países que não sabem que sempre foram aftários e hoje estão trabalhando com uma taxa de inflação. E o Brasil conseguiu, de alguma forma, estabilizar a inflação com a flexibilidade da taxa Selic e permitiu que todos os mercados pudessem ser atingidos de uma forma é bom para a gente? Não porque a nossa base de produtos é dolarizada, mas a flexibilidade que nós temos em trabalhar em suportar a inflação é muito maior do que o mercado mundial. Vamos saber aqui do Paulinho. Paulinho, qual a sua opinião aqui do Porto de Santos? Olha aí, uma alta de 17,7%. Isso no mês de fevereiro, que é o mês menor, diga-se de passagem. Nossa, Thiago, é triste o que eu vou falar, mas é a minha visão que eu acho. A guerra, ela está fazendo bem para o Brasil, comercialmente falando. O Brasil nunca exportou tanto agronegócio que a gente está exportando. Os investidores internacionais, que o Leandro, melhor do que eu, pode explicar, estão vendo o Brasil a bola da vez. Então, a gente, bem na contramão do que a imprensa fala, nós temos uma democracia sólida, nós temos um governo que prioriza aqui pela liberdade das empresas, não vai intervir nenhuma empresa, muito pelo contrário. Então, acho que os investidores estão vindo com força. E um dos fatores mais importantes para quem investe, eu acho que é o Porto. Então, está vindo muito capital estrangeiro, muito dinheiro para investimento nos nossos portos, tanto o Porto do Espírito Santo, que foi privatizado agora, e como vai ser o Porto de Santos também. Então, eu acho que a tendência é cada vez mais aumentar essas taxas de produtividade e o Brasil, acho que a tendência é cada vez melhorar mais. Ô Filete, eu tenho um minuto para você, consegue? Consigo. Eu acho que o agronegócio sempre salva o país, eu vou concordar, mas que é bom para o Brasil em uma parte, mas também teve muito aumento de tudo, por causa da crise do petróleo, mas enfim. Mas a questão do porto, o Brasil vai exportar, o agronegócio sempre salvou o Brasil, né? Eu lembro que meu pai ainda era vivo, ele falou para mim assim, poxa, esse ano, na época do Fernando Henrique, ah, mas o agronegócio vai salvar de novo. Isso há muito tempo atrás, então sempre o agronegócio salvou o Brasil, né? Mas também tem que ver essa divisão, porque a população está pagando esses aumentos todos e tal. Mas eu acho que o Leandro e o Paulinho falaram tudo realmente na questão do, nós pegamos uma época com uma pandemia, agora saindo de uma pandemia, é outra vibe, outras coisas, mas realmente o porto de Santos é um porto pungente, o maior porto da América do Sul tem que ser melhor tratado e o agronegócio sempre salva. Tá certo. Bom, só para encerrar aqui, dá tempo ainda de falar rapidamente aqui da nossa campanha na Igreja Coração de Maria, você que queira ajudar com um quilo de alimento, uma cesta básica, o que você puder, o pessoal está preparando sextas aí para as famílias que ainda estão em situação difícil, né? Então você pode dirigir a sua doação para Anacosta 74 ou então o telefone 3223-7381. Quero agradecer a presença do Paulo Schneider da Bitfit, obrigado Paulinho, o nosso querido Eduardo Filete, médico veterinário da nossa Baixada, o nosso querido Leandro Lopes, CEO do Acrox Bank, um abração Leandro e a você, obrigado pelo carinho e amanhã estaremos de volta em mais um Cidades em Debate. Estamos com Deus e amanhã, quem chegar primeiro, espero outro. Até lá. Música Música